Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Queima Leão. Estou aqui no meio da natureza, curtindo minhas férias e gravando para vocês. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que você não pode deixar morrer no seu relacionamento, tá? E quais são essas coisas? A principal de todas, o amor e a sua presença. Isso mesmo. Não deixe morrer a sua presença na vida daqueles que você ama. A segunda coisa que você não pode permitir que acabe é tempo. Isso mesmo. Às vezes a gente está tão perdido no celular, nas mídias, na televisão, no computador, até mesmo no trabalho, que a gente esquece de ter tempo para conversar com nossa família. E de repente você olha para a sua infância, do seu filho, e de repente você olha, você tem uma adolescente dentro de casa e até ontem era criança. Porque você esteve tão ocupado trabalhando, correndo atrás de coisas, que você perdeu o tempo da conversa, o tempo de brincar, o tempo de curtir. Então não permita que o tempo se acabe, que ele passe e que você perca esses momentos maravilhosos. Outra coisa que é importantíssima que você não deixe que se apague no seu relacionamento é um afrodisíaco chamado admiração. Gente, nada dá mais tesão, mais desejo por alguém do que admiração. Você precisa admirar alguém para ter bem querer por essa pessoa. Então não permita que a admiração se acabe na sua vida. Isso é muito importante, é essencial. Outra coisa muito importante também, para não acabar no seu relacionamento, é a paciência. Você precisa ter paciência e sabedoria nos momentos difíceis, porque em momentos difíceis a gente só precisa estar vivo para passar, tá? Mas entenda que assim como uma dificuldade chega, ela passa. Ah, professora Keila, mas momentos felizes passam e os difíceis também. A vida é cíclica. Nós vamos ter fases e fases. Fases de abundância, fases de escassez. Fases de alegria, fases de tristeza. Aí depois a alegria volta de novo, depois passa por um momento de tristeza. E que delícia que é a vida! Porque a gente não morre ali naquela fase, a gente sempre tem a outra logo em seguida. Às vezes para valorizar o que temos, às vezes para crescer e evoluir ainda mais. Então entenda, paciência e sabedoria é essencial. O desejo em todos os seus melhores significados. Você tem que manter na sua vida. Desejo, gratidão, sabe? Chegar perto do outro e falar, hum, você é uma delícia, sabia? O outro precisa saber que você deseja ele. E não só no momento do pimba-pimba. Durante o dia, é importante dizer para a pessoa que ela é desejada, que ela é querida por você. Então, outra coisa que a gente não pode deixar morrer no relacionamento, é uma fortaleza chamada lealdade. Ter lealdade com a pessoa com que você se relaciona é essencial e importantíssimo. Pegou a visão? Então vem te embora, se é feliz com a gente. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like e vamos lá, minha gente. Um bom dia maravilhoso para você. E aí E aí Vamos lá.